Tem uma moda que fala assim ó No calor do seu amor, nega Me derreto todo No calor do seu amor, nega Me derreto todo Aqui dentro do salão Tô sofrendo, tô doente Tô morrendo de vontade Toca pra nós, é mais bonito Se voa! Orra! Alô, Calvois e Calgirls Do Centro-Oeste, Caiano Dia dezesseis de dezembro Bailão Acústica, dez anos Bailão Acústica, Teste Calvão Dez anos na mansão nova Antiga Chácara do Isaías Carimba, aqui é top No calor do seu amor, nega Me derreto todo No calor do seu amor, nega Me derreto todo Aqui dentro do salão Tô sofrendo, tô doente Tô morrendo de vontade Aqui dentro do salão Tô sofrendo, tô doente Tô morrendo de vontade Você é meu amor, nega Você é meu xodó Você é meu amor, nega Você é meu xodó Me aperte no seu peito Quem é mal, não vê respeito Eu te quero de verdade Me aperte no seu peito Quem é mal, não vê respeito Eu te quero de verdade Te quero muito, nega Não te largo mais Te quero muito, nega Não te largo mais O meu pobre coração Virou foguíra de sandrão E esse povo não se apaga O meu pobre coração Virou foguíra de sandrão E esse povo não se acaba Aô, cabizinho E o meu amor Drogaria central E o nosso amigo Piruca Os grampinos Sandy e Jeter Tô tendo as melhores No calor do seu amor, nega Me derreço o todo No calor do seu amor, nega Me derreço o todo Agirendo do salão Tô soltendo doente Tô morrendo de vontade Agirendo do salão Tô soltendo doente Tô morrendo de vontade Você é meu amor, nega Você é meu xodó Você é meu amor, nega Você é meu xodó E aperte no seu peito Quem ama não vê defeito Eu te quero de verdade E aperte no seu peito Quem ama não vê defeito Eu te quero de verdade Te quero muito, nega Não te largo mais Te quero muito, nega Não te largo mais O meu pobre coração Virou fogueira de solrão E esse povo não se apaga O meu pobre coração Virou fogueira de solrão E esse povo não se apaga No calor do seu amor, nega Me derreço o todo No calor do seu amor, nega Me derreço o todo Agirendo do salão Tô soltendo doente Tô morrendo de vontade Aqui dentro do salão Tô soltendo doente Tô morrendo de vontade No calor do seu amor, nega Me derreço o todo No calor do seu amor, nega Me derreço o todo Aqui dentro do salão Tô soltendo doente Tô morrendo de vontade Mas viveiro do salão Tô soltendo doente Tô morrendo de vontade É, eu fui convidado pra ir numa festa Eu não tinha roupa nova Eu só tinha roupa velha Embora com a gente É difícil quando a gente não tem nada Não arruma namorar Ninguém interessa Não tem roupa nova Para passear Não adianta convidar Para ir em festa Eu quero ir na festa Da minha vizinha Roupa velha Tá limpinha Isso é meio vazio Feia Ela arruma Para mim uma mulher Não importa o que ela é Se é tão morrer Feia Ela arruma Para mim uma mulher Não importa o que ela é Se é tão morrer Feia Eu não tenho roupa nova Eu não tenho roupa nova Vou passar terra Uma velha Mas eu vou nessa festa E não vou mudar ideia A rotina é toda meia E eu não quero nem saber Se eu vou comer a velha Escondido ninguém vê Se eu vou comer a velha Escondido ninguém vê Se eu vou comer a velha Escondido ninguém vê É difícil quando a gente não tem nada Não arruma a namora Ninguém interessa Não tem roupa nova Para passear Não adianta convidar Para ir em festa Eu quero ir na festa Da minha vizinha Roupa boa Da minha vizinha E também um par de meia Quero arrumar Para mim uma mulher Não importa o que ela é Se é tão morrer Feia Quero arrumar Para mim uma mulher Não importa o que ela é Se é tão morrer Feia Eu não tenho roupa nova Vou passar terra Uma velha Mas eu vou nessa festa E não vou mudar ideia A rotina é toda meia E eu não quero nem saber Se eu vou comer a velha Escondido ninguém vê Se eu vou comer a velha Escondido ninguém vê Eu não tenho roupa nova Vou passar perro na velha Mas eu vou nessa festa E não vou mudar ideia E não vou mudar ideia A rotina é toda meia E eu não quero nem saber Se eu vou comer a velha Escondido ninguém vê Se eu vou comer a velha Escondido ninguém vê Se eu vou comer a velha Escondido ninguém vê Eu vou com a meia E com a roupa velha Eu só vou passar um ferrinho na roupa E vou bater no pagode Viva ele